Querido senhor presidente, senhores parlamentares, hoje, senhor presidente, quem sabe, com a permissão de vossa excelência e com o aval dos meus pares, eu pudesse modificar essa focação para me dirigir diretamente à sua excelência, à nobre presidenta da República. Eu poderia me reportar a ela pessoalmente, até porque ela tem demonstrado a todos e a mim também, nos nossos poucos encontros e formais, uma atenção especial. E é até carinhoso, não sei se por respeito à idade ou pelo muito que nos une politicamente nessa nossa trajetória histórica de luzes e de sombras. Eu tenho a convicção de que milhões de brasileiros gostariam de estar, nesse momento, de ter o mesmo privilégio dessa tribuna, cujos microfones, vossa excelência me garante, tem o poder de levar as nossas vozes, tanto para os lares brasileiros através da TV Senado, como para os gabinetes de todos os pobres. E, por isso, todas essas mensagens, indirigidas a todos esses brasileiros, isto certo tem hoje uma mensagem à presidente Dilma Rousseff. Faço-o porque não posso fugir da responsabilidade que foi moedada a mim pelo voto, a mais legítima procuração para falar em nome coletivo. Faço-o também porque não pela coerência que me impus na construção da minha própria vida pública. Eu procuro uma palavra que possa simbolizar a nossa presidenta, ao mesmo tempo em que traduz o sentimento que deverá alinhavar nessa nossa conversa, de um senador e de uma presidenta. Ambos eleitos, legitimamente, nas mesmas funções públicas. Busco, então, na presidenta, uma característica, uma maneira de ser um predicado que possa completar e justificar o sujeito de minha mensagem. Poderia ser trabalho, poderia ser obstinação, poderia ser persistência, poderia ser luta, poderia ser, quem sabe, perdão. De repente, eu me vejo diante de uma multidão e de uma múltipla escolha de características pessoais, próprias da sua biografia, de quem vive e é plena de...